É... Arruma a luz, é só... Fala aí galerinha, beleza? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu raramente me faço fazer... Eu vou me filmar fã dublando coisas Porque é uma coisa muito rara de fazer Porque eu tenho preguiça de editar a minha cara fazendo coisas E... eu vou fazer Porque é da hora O Rubi tá com uma cara muito engraçada Rubi... Rubi... Ele fez um ninho na minha cama Rubi, gatão... Rubi! Nem acorda, tá? Nem aí Então eu pedi sugestões de coisas pra fã dublar Pra vocês me verem fazer enquanto eu fã dublava E aí, baseado nessas sugestões E em algumas coisinhas que eu tô afim de fã dublar faz tempo Eu fiz esse vídeo E eu vou fazer do jeito que eu fã dublo mesmo Mas eu vou cortar e vou deixar só as partes que deram certo, beleza? Eu não vou ficar fazendo o vídeo ficar muito longo Com as minhas tentativas de acerto De encaixar na boquinha Vamos lá Enjoy! Galera, a Tsuyu me disse que tem uma coisa pra falar pra vocês Eu... Não consigo evitar de falar sempre o que eu penso Mas... Tem vezes que eu simplesmente não sei o que dizer Vocês tão lembrados do que eu disse Quando a gente tava lá no hospital Tão dizendo que vão quebrar as regras? Isso não é a mesma coisa que os vilões fazem sempre? Eu falei sem pensar E falei coisas horríveis pra vocês Tsuyu... E mesmo assim vocês foram Quando eu fiquei sabendo de manhã Foi um choque muito grande pra mim Eu pensei que eu ia parar vocês Então eu fiquei desapontada comigo mesma Eu só não sabia o que dizer Tanto que eu não conseguia mais me divertir com ninguém hoje Mas... Isso me deixou Tão, tão triste Por isso que eu queria dizer pra vocês Mesmo que eu não conseguisse nem organizar meus pensamentos direito Eu queria me divertir de novo E falar com todo mundo de novo Acho que não só a Tsuyu Todo mundo tava se sentindo meio mal Hoje queria que isso passasse Por isso que... Fizemos esse concurso de rei dos quartos E tudo foi porque eles entenderam como vocês se sentiram Então não culpem eles por isso E tipo, eu sei que é difícil, mas... Galera! Vamos fazer nosso melhor pra que possamos rir de novo um dia juntos! Ahahahahahah O nosso é tão engraçado Eu nunca vou me cansar de ver a cara dele A internet é tão legal Porque me deixa assistir essas coisas tão legais de graça Nesse momento eu tô conectada com o mundo todinho Vai derramar? Eu vou pegar! Derramou Foi tudo debaixo da mesa também O que é essa máquina? E o que ela tá fazendo embaixo da mesa? Tem um monte de luzinha brilhando Ahahahah! Ah não! Essa máquina era que conectava o computador com a internet! Ah não! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não posso usar a internet! Ah, já sei! Eu vou ver no Yopo Respostas o que fazer Eu não posso conectar a internet, então eu não posso ver! Fala pra ela que não precisa se preocupar, porque eu tô comendo muito bem. E eu não sou chato, eu como de tudo, viu? Como tonkotsu, miso, shoyu ramen. Mas eu não como só ramen, é claro. E eu tento tomar banho todos os dias. E de vez em quando eu vou pras águas ser mais da vila, mesmo que todos me digam pra não demorar. Bom, você pode falar... Bom, o que mais dizer, né? Eu fiz muitos amigos. E são todos ótimos amigos. E... Eu era péssimo na escola, mas eu nunca desisti e nunca fiquei deprimido. Ah, oi, eu... Me falaram pra vir aqui e pegar algumas coisas pro festival, eu acho. Eu não sabia que tinha alguém aqui. Ah, não tem. É por isso que eu vim aqui também. Então não significa que você tá aqui? Você é bem observador. Eu acho que tem, mas quem é você? Eu sou Nakai. Hissao Nakai. Eu fui transferido na segunda. Eu sou Rin. Tezuka Rin. Rin Tezuka. Eu não vou te dar um aperto de mão, mas pelo menos agora eu sei quem é você. Isso é bem legal. O tubarão. O tubarão. O tubarão. Cuidado com o tubarão. O tubarão. O tubarão. Com o tubarão. Chaco! Chaco, charco. Eu não quero encontrar nenhum, nenhum, nenhum deles. Tuba, tubarão. O que ela tá fazendo? Ai, que bonitinho. O tubarão. O tubarão. Cuidado com o tubarão. Ai. Eu tô dormindo. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou fazer mais porque agora não dá mais tempo, na verdade. Eu comecei a fazer. Já são 9h42. Daqui a 20 minutos eu já tenho que encerrar. Não posso mais fazer nada por causa da lei do silêncio aqui do apartamento. Mas tem mais coisa que eu quero fazer. Tem na Natsu no Teizai. Tem um monte de coisa. Então, nos comentários aqui, se vocês quiserem alguma coisa, um personagem específico. Hoje eu só fiz os que mais ou menos consigo alcançar. Mas vocês podem deixar também os que eu não consigo alcançar. Porque eu posso fazer coisas engraçadas. Aí vocês falam o nome do personagem. E se vocês querem série ou engraçado, redublagem ou fandublagem. E é isso aí, gente. Até a próxima semana eu trago mais coisa, beleza? Falou pra vocês!